Bom dia família, bom dia minha família aqui do meu canal no youtuber. Hoje estou com mais uma receitinha bem bacana pra vocês, tá bom? E espero que vocês vão entender essa explicação. Nós vamos fazer aqui uma amida caseira, tá bom? Mas eu vou fazer meia receita, depois eu vou falar pra vocês de quem eu peguei essa receita aqui, porque não é minha, então por isso que eu fiz meia receita pra mim fazer o teste aqui nos meus produtos. Então, se for bom, com certeza eu vou estar usando sempre também, tá bom? Que nem o laurel em pó. Na laurel em pó eu não deixo de usar no meu sabão, principalmente sabão e detergente, tá bom? E se você gostar desse vídeo, você deixa seu joinha pra estar apoiando o canal da Marcia Barbosa, tá bom? Aqui pessoal, eu fiz o teste, tá? Quero mostrar aqui pra vocês. Primeiramente, pra você ver, eu quero que vocês entendam a espessura dele, ó. Ó, você vê que ele tá tipo um mel, né? Eu coloquei um corante só pra dar um charme aqui mesmo no vídeo, tá gente? Mas não tem necessidade de você colocar, tá vendo? Eu usei esse corante xadrez aqui, só coloquei uma gotinha mesmo pra você ver a espessura que tá esse produto aqui que eu utilizei a mágica que eu fiz. Aqui, ó, é o jeito que ele tava, ó. É um sabão mel, que já foi feita a técnica do álcool, tá? E ele ainda tá um pouco líquido ainda, ele não tá numa espessura de sabão, ó. Tá vendo? Tá? Então a gente vai fazer, ó, pra vocês verem primeiro como é que tá esse aqui sem essa mistura que eu vou te falar, tá bom? Aqui, ó, a receita, a gente pede 500ml de detergente transparente, tá? Pra essa amida caseira, 500ml. Eu usei 250ml, tá bom? E tem que ser um detergente transparente. Eu não tinha, então eu usei o de coco, tá bom? Mas você usa o transparente, o original é pra você usar um transparente tipo um clear, tá? E a receita, né, por um vídeo de detergente, são 6 colheres de sopa de sal, tá bom? Eu usei 250ml de detergente de coco e usei 3 colheres de sopa de sal. E ele ficou um líquido, ó. Tá, gente? Ele ficou um líquido. Ó, tá? Ele fica líquido assim. Aí o que que você vai fazer, gente? Ele falou que não tem a quantidade certa de você colocar. Então, você tem que colocar o sabão numa vasilha e estar colocando esse produto aqui pra você ver, né, como é que vai ficar a espessura dele. Você não pode nem colocar muito, nem colocar menos, né? Então, você tem que estar colocando e mexendo, tá? Pra ele ficar na espessura que você quer. Aí o que que você faz? Eu vou colocar aqui um pouco, ó, pra vocês verem. Pra você ver como ele tá líquido assim, ó. Não tá tão líquido, né, gente? Mas também não tá tão grosso. Aí você vem aqui, ó. Peraí, escapou. Você coloca, né, a... Dá uma espirradinha aqui dessa amígdia caseira, ó. Ó. E você já vê que automaticamente ele já dá aquela engrossada, gente. Tá? Esse amígdia aqui é tipo um espessante, um algo pra engrossar. Eu não fiz muito porque vocês sabem que eu não uso produto assim no meu detergente caseiro e nem sabão. Mas, né, eu vou fazer o teste pra ver se não perde a eficaz da espuma dele. Vou colocar mais um pouquinho, ó. É bem pouco, gente. Não tem necessidade de você colocar muito. Tá bom? Esse daqui não vai ficar... Eu não vou usar ele. Eu vou deixar ele guardado, né? Pra ver se ele não vai intervir na espuma dele, né? Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Como é que ficou. Realmente, gente, o produto é muito bom. Pouquíssima quantidade. Olha. Ó. Como já ficou grossinho, ó. Olha aqui, ó. Vou pôr um corante aqui, gente. Pra você ver melhor como é que ficou bom mesmo a espessura dessa receita aqui, ó. Vou pôr uma gotinha desse daqui, ó. Deu um corante de sabão mesmo. Só pra vocês verem, gente. Que é coisa mínima. Você já vê a diferença que fica. Tá? Não é muita coisa não, tá? Tipo um espessante mesmo. Bem bacana. Tá? Ó. Tá, gente? Não usei. Você vê uma espirradinha, gente. Deu quase pra fazer um copo, ó. Olha só. Muito, muito, muito bacana mesmo, ó. Pra você fazer no seu detergente, no seu sabão aí, ó. Tá? Não pode colocar muito, porque você pode estragar o seu detergente ou seu sabão. Mas é quantidade pouca, gente. Vai dar uma espirradinha, vai mexendo e ele fica dessa forma aqui, ó. Tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa receita é do nosso amigo Paulo Adriano Lima. Eu vi a receita dele lá. Gostei. Tô reproduzindo aqui no meu canal. Os créditos são pra ele. Tá bom, gente? E se for bom mesmo, não perder eficaz da espuma também vou estar utilizando nas minhas receitas. Tá bom? Então se é coisa boa, a gente tem que compartilhar mesmo. A gente tem que falar o nome da pessoa. Porque se tá nos ajudando, não custa nada a gente ajudar também. Vou deixar o link dele debaixo na descrição do vídeo. Pra você que quiser saber mais informações sobre esse produto, vou deixar o link dele lá. Tá bom? Então era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, apoie o nosso canal. Se você quiser também ver a receita original do Paulo Adriano, vou deixar o link dele debaixo da minha descrição. Quero agradecer a todos e que Deus abençoe cada um de nós aqui. Tá bom?